Bora galera, tirando o leite agora aqui Em outro canto Aqui no pé da serra Roçazinha aqui foi arrendada, eu botei as vacas aqui dentro, ó Agora tamo tirando o leite aqui no curral mesmo, que é pra não dar trabalho, não levar lá pra fazenda, né? Tá querendo me estranhar, véi? Tá me cuisando não, véi? É, negão, cheia regominha Safadinho, rapaz Aqui é o buzerazinho Veio da fazenda, carne na uba Futuro reprodutor, futuro reprodutor Puxa bonito, viu? Esperando, esperando, esperando 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 Aqui Tá bom Aqui Tá bom Tem que ir lá, rebota ou? Entra o leite da raca E essa pitbullzona vai querer ver? Rapaz, você vai lá o CDB Não é o nome do cachorro? Aqui se chama Chicó Mas por que? Que louco do nome Não tem nem o que chamar de João Grilo não, só Chicó Vamos botar o nome dela de Grilinha Porque tem Chicó e Grilinha Né? Os cabos estão atualizados O Francisco aqui já está sabendo da guerra Da Ucrânia, Rússia Quem é o que que está querendo guerra lá? É um galego velho? Como é o nome dele? É o Put, né? Vladimir Put, né? Parece que aquele galego não é daqui não Ele é meio galegado, né? Não é, hein? Mas ele é galego, gosta de briga, não gosta? Gosto Se fosse aqui no Ceará, ele entrava na Chibada Estou trancado na... na pia Situando Capim, negado, é que... Capim Agropólo? Os meninos começaram a botar a célula no Poudin Eita, galera Aqui já a dona do Viana Ano passado foi show Deus quiser esse ano vai ser bom demais Baiazinha Aqui as baiazinha dos cavalos Bem ajeitadinha Gosto das minhas corras bem direitinho, olha Tudo bem organizadinho Chama Uma rolinhazinha com dois bruguelzinhos, olha Dois bruguelos Mostrar vocês, olha Coisa linda Olha, cuidado nos filhotes, olha Pode ficar de boa, minha filha Aqui ninguém mexe com você, não Isso é bom, isso é bom de verdade, viu Olha os guardiões Vem cá, como é? Me explica essa história aqui Vem aqui Vem cá, macho, me dizer O que tu tá dizendo aí, o que foi? Vem mais pra cá O que foi que aconteceu? Diga aí pra mim Uma cobra Uma cobra? Aí o que foi que fizeram com ela? Nada Eu fui lá Deixou isso embora Olha, vou lá no que quero Vou lá no capítulo E agora? E você de pé descalço, né macho? Um monte de cobra solta Eu não pude deixar de ouvir Dá certo isso? Desculpa, filho Tá assistindo desenho? Ô, sertãozão quente, viu Acaba pra aguentar a temperatura aqui do sertão Tem que ser Acaba macho, tem que ser arrochado Acaba criado com xilito, bolacha recheada e iogurte Garanta a vocês, não aguenta a pressão aqui não, viu Pega na sombrinha do guazeiro, meu Deus Só de meudinho aqui, menino Bicho é nojento Coisa boa, tal da sombra Comida de água fresca Aí é bom, viu Acaba com o meu Deitou Tudo deitadazinho Com a barriguinha cheia, olha aí Barriguinha cheia Barriga cheia de comida O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? Aí, galera Mais, mais peixe Arleiro não dá uma botada errada, não É Ele também é estilapão Estilapão, viu Não é, não é E é porque todo dia vem pescar a gente aqui, né, mano Todo dia, acaba derrubando os sacos Igual aqueles oitavam que antigamente não seca, não Todo dia eu deixo a negada pescar aqui Não tem negócio de besteira aí Querer só pra gente, não e Deus é bom né quando a gente quer pegar vem e pega pra gente comer tá aqui ó cinco caras só dá pra nós comer e é porque todo dia vem gente aqui deixa eu pegar aqui no peixinho aí quando eu vejo leva de meio saco pra casa mas Deus é bom falta não e é só nesses pocinhos aqui ó não é no açude não esse pocinho aqui no terreno de casa que tem esses peixes faz é que daí minha avó de um em um a galinha chupar mais um mais um é que soltou que o outro mas vou atrás dele tá um gordo tá um gordo tá um gordo faz é o nosso torrado já chama mais três já dá pro nosso almoço oito peixes rapaz mas tão grande já leio se tivesse dando uma raçãozinha tava um monstro né né olha galera quem quiser levar o forró do cumpadre aí pra sua cidade né Arleuto opa virou mas tá bom não tem bicho não quem quiser levar o forró do cumpadre pra sua cidade pra entrar em contato aí com Arleuto com Clóvis mas tem um rumo de empresário né empresário tem demais é a banda banda com sofona baixo só não tem teclado de metal o resto tem tudo quando boa então legal se vocês quiserem levar pra qualquer canto aí do Brasil só ligar pra Clóvis aqui pra mim Edivan dá certo aí vamos fazer um forrózão aí na sua cidade com certeza Arleuto já tá tocando um bocado de festa aqui na região né Arleuto graças a Deus sábado agora agora onde é Parabíso Parabíso em Iracema Iracema sábado agora dia vinte vinte e seis vinte e seis vinte e seis vamo junto lá vamo rocar vamo tem Verônica Lobo também né Verônica Lobo e Arleuto Dias lá tô de boa